Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu estou aqui, sabe com quem? É Fernando Laçais, aquele cara famoso que eu brinco com ele na live. Nós estamos com a máscara aqui para poder evitar a situação que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus, mas na live eu vou ter que tirar, senão vai ficar muito ruim para conversar e tal, mas já já voltamos às normalidades, tá? E nós vamos bater um papinho com o Laçais, conversar com ele sobre os cartões, contas, que ele conseguiu abrir a conta, né? E aí galera, estou passando para pedir para vocês se inscreverem no canal do Leandro, virarem membro, quem puder virar Black Card Luxo, vir para cá junto com a gente, e dizer que desde 2016 eu sigo o canal, sigo o Leandro, e graças às dicas deles eu consegui muitos cartões, muitas coisas legais, né, que eu nem imaginava, né? E o meu maior sonho era um Amex Green, achava impossível, e aí com as dicas dele consegui, hoje eu tenho o Green, o Gold, o TPC, mas o Green foi o meu maior sonho. Então eu quero dizer para vocês que é possível, que sigam as dicas dele, que o cara é fera, e que vocês vão conseguir sim o que vocês querem. E lembrando também que o livro do Leandro, do canal Alta Renda, está ficando pronto, em breve vai estar na livraria, para vocês darem força e comprarem também. Grande abraço a todo mundo, grande abraço Leandrão. Mas antes, Fernando Laçais, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Olá pessoal, eu sou o Fernando Laçais, tenho 29 anos, sou lá de Barbacena, Minas Gerais, aí costuma fazer frio, bem, é uma satisfação enorme, um sonho que eu estou realizando também, estar aqui fazendo parte dessa entrevista para poder agregar mais informação para vocês, poder dividir aquilo que foi a minha experiência, que com certeza, eu tenho certeza, né Leandro, vai servir para que muita gente aí possa se encaminhar. É, cada entrevista é um, eu falo assim, é um passo, né? Cada um tem uma história diferente, a gente teve com o Valmar também, o Valmar contou a história dele, agora você vai contar a sua, né? Mas legal, viu, Fernando, feliz também de conhecer você, né? Um cara gente boa demais, olha a voz dele de locutor de Rádio Melody FM, hein? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que na live eu falo, olha, o Laçais, ele consegue abrir essas contas em banco aqui, baseado a voz, você já foi locutor, não? Não, não, nunca. Vou começar a nossa pergunta, a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte, Laçais, como você conheceu o canal? Da onde surgiu você procurar o Cartões de Crédito Alta Renda? Então, rapaz, teve um período na minha vida em que durante muito tempo eu tinha problemas com o Serasa, SPC e... Todos nós já tivemos. É, então eu queria regularizar a minha vida depois de muito tempo. Então eu comecei a querer buscar um jeito de reabilitação de crédito junto com o mercado, com a praça, quitei as minhas dívidas, tive aquele problema do cheque sem fundo, que some, você não consegue encontrar mais a pessoa. Aquela dificuldade do cheque que você... Cheque voador? É, o cheque que voa, que vai passar para um, passa para outro, passa para mais um, você precisa, às vezes, compensar ali porque com algum imprevisto, você não consegue cobrir o cheque a tempo. E aí a pessoa some, o cheque fica lá, você não consegue dar baixo, não encontra mais a pessoa. E, bom, foi uma situação assim, aí tudo começou. Eu peguei e tinha um cartão adicional do meu pai. Então os cartões de crédito que eu tinha, que na verdade era um do Itaú, um Platinum, né, do Uniclass, era um cartão adicional, com limite até muito, mas muito bom. E eu tinha o desejo de ter um cartão daquele. Então era uma frustração muito grande, eu me sentia extremamente humilhado porque eu queria ter um cartão de crédito e não conseguia. Na época, eu corri muito atrás, por exemplo, de ter cartão do Santander, um free. Eu tinha um free adicional também do meu pai, não consegui ter um free para mim. Tinha apenas conta no Bradesco, uma conta comum. E, bem, eu fui atrás de tentar começar a melhorar meu score. Então eu comecei a buscar melhorar o meu score. Tive entendimento do que era o score, né, a pontuação particular. Paguei as minhas contas que estavam com restrição e, pasmem, tudo conta de telefonia. Olha só. Conta de telefonia. Bom, regularizei, deixei o orgulho de lado. E lá em Barbacema é SPC CDL, é SPC Brasil, é o quê? Onde eles colocam lá? Lá ficou no Serasa. Serasa mesmo. No Serasa mesmo, né, porque é pela Oi, a Oi é do Rio. Tá. E, bem, aí, diante dessa situação, eu comecei a olhar, assim, pesquisar como aumentar seu score. Encontrei um tal de Tequinho falando a respeito do score e dizendo que o score dele estava baixo. Eu falei, meu Deus do céu, esse rapaz está na mesma situação que eu me encontro. Então, na época, o rapaz tinha menos cabelo grisalho do que eu estou vendo aqui agora. Pintava cabelo. Ah, pintava? Pois é. Então, na época, eu peguei e comecei a assistir. E, de repente, eu, ainda com o score muito baixo, faço um cadastro aleatório no Banco do Brasil, já que Nubank eu não conseguia, Kineon eu não conseguia, Inter eu não conseguia. Qualquer banco ou fintech que vocês imaginarem, eu não conseguia. Em lugar nenhum, Leandro. Não conseguia. Não conseguia. Aprovação nenhuma. Eu fui lá e fiz a solicitação no Banco do Brasil. Quando não é a minha alegria, eu recebi um SMS dizendo que havia sido aprovado. R$ 800,00 de limite. De qual cartão? R$ 800,00 num cartão internacional. Tá, do Banco do Brasil. Exatamente, do Banco do Brasil. Não é esse daqui não, esse daqui é o Dots e esse daqui é o Elo Grafite, mas não é esses dois cartões. Não, não, esses ainda não. Estou mostrando para ilustrar, que é dele também. Perfeito. De repente, eu fico sabendo disso, eu chorei, cara, escorreu o lágrima dos meus olhos, porque há anos eu não havia tido um cartão de crédito e era meu, meu, não era adicional do meu pai, por exemplo. Então eu fiquei numa felicidade tremenda e aí eu peguei e comecei a pesquisar, ó, tem esse cartão. Vocês já devem saber, pesquisou a respeito de cartões no YouTube, é o canal Cartões de Crédito Alta Renda, que aparece lá no topo, não tem outro. E eu comecei a assistir seus vídeos. Eu não sabia quando aconteciam as lives, eu via de forma aleatória, eu precisava de um assunto, eu pesquisava, mas via todo dia, até que em algum momento eu consegui ver uma live ao vivo e entendi qual que era o horário que elas aconteciam. E comecei a assistir assiduamente, comecei a aplicar aquilo que eu estava vendo lá e assinei. Falei, ah, R$4,00, né, no canal, o que que tem pra ajudar? O cara tá aí, a disponibilidade, né, dando essa assessoria pra nós, essa orientação. Então eu vou lá contribuir. Até que eu deixei de ser pão duro e falei, vou contribuir de um jeito mais assíduo. Mas isso foi depois, no segundo momento, quando eu consegui a aprovação pro cartão Smiles Infinity. E foi o meu primeiro cartão Black, o primeiro cartão Black que eu tive. Então foi uma alegria tremenda, tremendo. É verdade, primeiro top, né? Foi, foi o primeiro top. E aí eu comecei, eu falei, opa, o Banco do Brasil aprovou um cartão pra mim, então eu vou lá e vou abrir conta. E fiz a abertura de conta. Na hora que eu fiz a abertura de conta, os meus limites de R$800,00 pularam pra R$4.600. Olha só. No cartão. De uma vez só. Sem eu ter que fazer nada, nem atualizei a renda, não fiz nada disso, não. Na verdade, não havia o que atualizar, porque no aplicativo eu tinha mandado a renda anterior, mas eles aumentaram. E aí eu comecei a trabalhar com cartão, fui acumulando milha e tal. Hoje eu tenho mais de 200 milhas nesse cartão. 200 mil milhas? 200 mil milhas. Na Smiles. Entrei no Clube Smiles também. Legal. E pesquisei a respeito desse cartão no canal Você Falando Dele, eu fui me orientando melhor. Peguei e resolvi reiniciar o meu relacionamento pessoa física dentro do Santander. Tá. Reiniciei o atendimento lá. Estava com um rating 4. Eu peguei, não conseguia pedir o free. Eu queria um free de toda forma. Eu queria um cartão free. Você não tem, né? Olha que tranqueira. Não tenho esse cartão, não quero mais, mas era o meu sonho ter um free. Free. E no dia que eu abri a conta, eu falei, olha, eu quero um free. Não aprovou, fiquei frustrado. E, bom, eu não posso deixar de falar isso. Eu tenho uma gerente na minha conta jurídica, porque no Santander, conta jurídica, eu já tenho conta há nove anos. Tá. Ela é excepcional, pessoa que não mente pra mim. O nome dela é Érica. E ela me deu uma orientação. Fernando, eu não te prometo absolutamente nada, mas eu vou te dar o caminho. É, movimenta com a gente. Vê o que o banco pode fazer com você, o que você tá precisando nesse momento. E agrega, junta o útil ao agradável, aquilo que você precisa. Então eu comecei a fazer um consórcio, comecei um negócio dentro de um consórcio. Também gostei do consórcio. Quando veio meu rate, subiu pra 8. Olha só. De uma vez, gente, isso foi coisas assim de um mês. Serviços, né? Um mês. Serviços com o banco. Exatamente, foi um mês. E às vezes eu queria pegar algum produto e essa gerente vira pra mim e diz assim, às vezes não é esse produto que você precisa, você precisa desse aqui. Então o banco pode te oferecer isso aqui. Aí eu pego e vou contratando os produtos de acordo com aquilo que eu preciso. Ok. Ela não me empurra o produto, entendeu? O que é uma coisa maravilhosa, porque eu confio no banco, no Banco Santander, através da minha gerente. Porque a gerente é o espelho do banco. É. Então dessa forma eu peguei em menos de dois meses de conta pessoa física no Santander, eu fui aprovado com o Unique Black. Ela falou que tinha que esperar três meses de conta pra pedir o Black. E aí antes... Ah não, pois é. Ela virou pra mim e falou assim, Fernando, você tem dois meses, sua conta ainda é nova, espera que com três meses eu peço pra você um Black. Olha só. Eu peço um Black pra você. E eu estava no Van Gogh, nessa época, no Van Gogh, e ela me aprovou esse cartão aí, que é o Unique. O Unique Black. Que é o meu orgulho. O Infiniti também agora. É o meu orgulho. Oi? Pediu o Infiniti agora. Pediu, 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 pediu. E bem, eu fiquei muito satisfeito. Então, na verdade, tirando o Visa Infiniti, ele foi o seu primeiro Mastercard Black. Exatamente. Assim, o primeiro Black mesmo. E esse aqui, top. No banco, top, foi esse cartão aí. E o Unique Black. Exatamente. Relacionamento. Relacionamento. E aí eu tô vendo que você tem aqui o Advantage Black também. Exatamente. Eles pegaram e me mandaram o Advantage Black. Eu tinha o Platinum. Eles fizeram um upgrade pra mim, sem que eu tivesse que pedir. Olha só. Eu não pedi nada. Show. Veio o cartão, eu fiquei muito satisfeito. Dois Blacks agora, a sala VIP. Exatamente. O Advantage dá acesso à sala VIP e o Lounge Key. Quatro acessos grátis. Isso. Esse seu, você cadastrou no Sport, Mastercard Air Sport, não? Não, não. Tem acesso grátis também, Mastercard Air Sport. Cara, tem dois cartões bons aqui. Aqui tá até atrás o cartão mostrando o Lounge Key. Tá acesso ao Lounge Key pelo Santander Advantage. Top. Relacionamento do Santander Advantage, Santander Select, Top. É, aí depois eu liguei pra lá e falei, olha, eu quero ser Santander Select. Era meu sonho. Todo mundo do canal sabe, gente, eu quero, não sei fazer. Isso tudo você conversando com a gente no grupo do Black Car. Exatamente. De repente, eu peguei, Leandro falou assim, liga pra lá e fala que você quer ser Santander Select. Eu liguei e me retornaram a ligação. No dia seguinte, já tava lá o Select e com minha renda, inclusive, atualizada lá no ONU, entendeu? Tava sozinho. Eu fiquei muito satisfeito, muito, muito satisfeito. Não é puxar saco, não é querer ser tendencioso, mas é a simples verdade. O canal Cartões de Crédito Alta Renda, o Leandro e as pessoas que estão dentro do canal, que são meus amigos mesmo. A gente tá estabelecendo uma relação muito forte, muito firme. São a causa disso tudo, né? São a causa. Então, assim, nada é realmente um Valmar disse. Não é impossível. Se você tem um sonho, corra atrás que você consegue. Legal. Entendeu? Consegue. Mas trilha o caminho certo. É isso que eu gosto do canal. Trilha o caminho certo. Não vá querer... Dê passos de acordo com as suas pernas. Não queira pular degraus. Entendeu? Não faça isso. Cada momento tem o seu espaço, né? Exatamente. Bom, apesar disso tudo, dentro do Bradesco, eu continuava sem ter na minha conta corrente. Não tinha nenhum limite especial. Nada, nada. Não tinha limite de cartão de crédito. Eu não tinha absolutamente nada. Porém, eu havia me tornado Prime. Como? Eu entrei dentro da agência e há muito tempo eu já queria, né? E disse para a minha gerente, eu quero ser Prime. Ela falou, pois não, sente aí. O nome dela... Lá em Barbacena? É. Isso, lá em Barbacena. Barbacena. O nome dela é Tamires. Pode falar, Tamires. Tamires. Tamires, um abraço para você aí, viu? Pessoa sensacional. E, bom, ela já viu ali a minha renda que já estava cadastrada no sistema e falou, Não, tudo bem, você já tem a renda, já pode ser Prime. Eu fui com muito esforço. Meu sonho de criança era ter um Amex. Eu queria... Para mim, assim, por mais que tenha outros cartões que concorram igualmente acima com o Amex hoje, não sei se estou falando uma besteira, mas o Amex era o meu sonho, era o que eu queria ter. E... Bom, o canal me orientou, fiz o pedido do cartão. Foi pelo consultor ou foi pela agência? Foi pelo consultor. Consultor. Foi pelo consultor. Qual o nome dele, sabe? Pode falar, pode falar. Foi com a Rosana. Rosana. Rosana que me atendia de manhã, de tarde, de noite. Se eu ligar de madrugada, ela estava lá, ela respondia na hora. É uma pessoa fantástica. A gente vê o esforço dela. Pessoa esforçada que... Enfim, eu pedi com ela e... Bonito, né, esse cartão, né? Ele parece um plátino de metal, né? Exatamente, exatamente. Ele é muito bonito. Na carteira ele fica muito lindo, né? É, e foi na época que eu tinha pedido que não tem tanto tempo. Esse aqui é bem recente. Ele é de... Associado 2020. Isso. Então foi agora esse novo, né? Foi, foi. Esse é novo. E aí eu peguei... O limite dele veio lá. Eu só vi o limite de sapo. Estava lá R$2,400. Pouco. Achei... Mas tudo bem. É. Fui fazer compras no cartão, né? E achei que o meu limite lá fosse coisa assim de R$8.000. Porque o cartão concorrente meu na época, o meu Santander, ele tinha R$8.000. Hoje já tem o dobro de limite. Bom. Mas na época era o cartão concorrente, eu mandei pra lá R$8.000. De repente, eu vou fazer uma transação lá pra compra de equipamento meu no proveedor que nós tínhamos lá. E eu passo R$20.000 no cartão, ele aceita os R$20.000. Ficou parecendo o limite meu negativo lá de saque. Eu até briguei e falei, eu não fiz saque nenhum. E depois ele foi reduzindo aquele negativo, na verdade, né? Porque foi subindo o valor. E o limite ficou normal de novo de saque. E o valor aumentou. Hoje o valor que aparece lá são R$6.000. E aí eu peguei... Já fiz o cálculo lá, o R$2.500 foi o que me passaram. Pra ver mais ou menos a média de limite que eu teria lá, entendeu? Que passa de R$20.000, tranquilo. Exatamente, exatamente. Depois disso, eu pedi, eu conheci outros cartões também. Eu vi o Leandro falando do DOTS. O legal é que eu vejo vocês falando lá no canal. Eu vou e peço, ah, eu quero esse também. E consegui pedir esse cartão pelo Banco do Brasil também. E esse daqui, né? E a pontuação dele é muito bacana. Eu não sabia como é que ele funcionava e tudo mais. Mas são três pontos. É fantástico também. Contácte, por aproximação Visa. Exato. Show. E, bem, peguei, havia uma previdência que eu vi da financeira. Você começa a olhar para o futuro, ver produtos interessantes. Comecei a fazer uma previdência para mim. No Brasileiro? Não, isso no Cicobi. Cicobi. Ah, tá. E aí, eu peguei e falei assim, poxa... Mas o Cicobi não é esse aqui. Não. O Cicobi lá em Barbacena. Exato. Como que chama? O Cicobi o quê lá? Lá foi na... O Cicobi Uniconar e Unique? Nossa Cop. O Cicobi? Nossa Cop. Nossa Cop. Só que lá, assim, eu não tinha um relacionamento, não tinha um gerente. Talvez por causa da minha ignorância na época de não saber como que acontecia, como reger a vida financeira de forma adequada, eu não tinha um relacionamento na agência e vi uma entrevista com o Carlos do Cicobi Ouro Branco. A entrevista que ele fala é essa que vocês estão vendo na tela do vídeo? Aí eu conheci o Carlos e mandei mensagem para ele, né? Lá no grupo, eu obtive o contato dele. Na época eu lembro que o contato eu vi por causa do Carlos Eiras. Ele mandou o contato lá do Carlos, assim, gerente de Cicobi. Peguei e falei, nossa, salvo aqui, entrei em contato com ele e falei, beleza. E o mais interessante de tudo é o seguinte, qual que era o meu interesse? Possuir uma previdência no Cicobi com um atendimento de gerente personalizado, entendeu? Um atendimento que não fosse personalizado. A sua agência? De Barbacena? De Barbacena? É bem pequenininho. Menor que a de Carlos? Muito menor, muito menor. Cabe três agências dessa lá de Barbacena, da agência lá do Carlos. Bom, então eu mandei mensagem para o Carlos, começamos o contato e falei com ele. E o mais interessante de tudo é que ele me... As coisas que ele foi me falando naquela hora eram tudo para eu não abrir conta. Era tipo, bicho, tem certeza que você vai querer abrir conta aqui? Porque, pensa bem, o cartão de crédito, se você bloquear a senha, você vai ter que... O cartão, aliás. Se você bloquear a senha do cartão, você vai ter que vir aqui para desbloquear e tudo mais. Eu falei, não, Carlos, é isso que eu quero. Eu quero isso. Ele pegou e falou, não, tá, tudo bem. Então me passa aqui, por favor. Comprovando de renda, endereço e tudo mais. Eu mandei para ele pelo WhatsApp mesmo e fiquei esperando o momento adequado para que eu pudesse assinar a conta. Aí eu estava em Belo Horizonte e o Carlos já me liga avisando. Fernandão, o engraçado é que geralmente os meus gerentes me chamam de Fê ou Fernandão, mas nunca me chamam de Laçais. Os meus amigos, as pessoas à minha volta, até os mais próximos, é que me chamam de Laçais, na verdade, né? E aí ele pegou e me falou isso. Cara, tem algum posicionamento da minha conta, Carlos, alguma coisa assim? Ele pegou e falou, então, Fernandão, a conta já está aberta, aprovou um Platinum aqui para você. Quando ele falou que aprovou um Platinum para mim com limite de 8K... É, 8 ou 8,16. Não, com limite de 8K, ele foi simplista. Quando eu fui olhar o limite, era 16 mil. É. 16 mil. E o mais interessante, gente, e que eu achei fabuloso no Cicobi, é que o que eu tenho no Cicobi, eu não pedi para ter. Legal. De fato, é um mérito mesmo. Eu não pedi, eu não corri atrás de cartão. E eu achei isso, assim, inusitado, porque eu disse para todo mundo. Pessoal, eu não estava buscando um cartão de crédito no Cicobi. Eu não estava buscando. E de repente, eles pegam e me dão um cartão do... E eu vou lá no Cicobi, ele me chama, eu estava em Belo Horizonte, fala que já está pronto para assinar, o cartão chegou. Eu saí de Belo Horizonte, vim direto para cá. Gente, eu vim só com a roupa do corpo. Verdade. Eu não trouxe, eu estava com uma mochilinha. Esse dia eu estava aqui. Porque eu estava vendo carro em Belo Horizonte. E vim direto para São Paulo, de lá. Chegou aqui, eu tive que comprar tudo. Comprei íntimo, comprei calça, comprei meio, e comprei uma mala, inclusive. Conforme eu fui comprando as coisas, não dava mais para guardar no mochila. E bom, conheci o Leandro naquela oportunidade também. E aí o Carlos, depois a gente trocou uma ideia, eu assinei a conta, falei dos meus negócios. A gente se conheceu, de fato. Eu falei para ele que eu estava com um negócio e que eu queria fazer consórcios e tudo mais. Perguntei se tinha na comparativa algo interessante. Ele me passou uma taxa que eu achei absurda. Boa. Era absurda de boa. Absurda de boa. Era coisa de duas vezes menos do que a taxa que eu tinha lá no Santander. Duas vezes, mínimo, tá? Se eu estou jogando para baixo. Duas vezes o que eu tinha lá no Santander. Peguei e falei, cara, o que você tem aí? Ele me mostrou uma carta que o valor da mensalidade era menor que o valor que eu estava pagando na minha carta, mas era duas vezes o valor da carta que eu já tinha no Santander. Ou seja, eu ia pagar menos do que eu estava pagando no Santander com uma carta duas vezes maior. E aí eu fechei essa carta com ele. Não muito feliz, eu peguei e fechei mais uma. Gostou? E aí eu fechei a terceira carta. Vocês são amigos hoje? O Carlos é um grande amigo. Um grande amigo. Você tem telefone particular dele? Tem. Particular? Tem. Tem sim. É tão legal. Mas eu faço... Mas isso com o gerente de banco, bancão, você tem esse relacionamento? Não tenho. Não tenho. Salvo pela minha gerente, pessoa jurídica, que é a Erika, no Santander. Que é um caso a parte. A parte. Bem a parte mesmo. Com o Cicobi você acaba tendo um relacionamento diferente? Sim. Sim. E quando que vai chegar esse aqui? Pois é. Aí agora eu estou aqui. Porque o meu cartão chegou e eu estou indo lá segunda-feira buscar Merit. Merit. Olha que maravilha. Olha que beleza. É o cartão ilimitado, né? Salavip, tudo, né? Isso. Isso mesmo. Minha carteira só anda ele aqui, ó. E aí nessa conversa que eu tive com o Carlos último, eu peguei, não tem razão para que eu não movimente no Cicobi como a minha primeira, a minha conta principal. Você vai no Cicobi Ouro Branco, você vai naquela agência lá. Ela não é tão assim, nossa, luxuosa como um Select, por exemplo. Mas como que é o atendimento da agência do Cicobi? Você sente que é de alta renda? Não, eu vou dizer para você. Para mim, entre o Select e o Cicobi, eu sou 100% o Cicobi. Olha que legal. O tratamento do Carlos, quando que um gerente vai me mandar mensagem final de semana? Não, é. Vai falar comigo... Quando eu falo de atendimento, a gente tem a briga no nosso Black Card Luz com a figurinha do Carlos, né? Sim. Que atendimento excelente, qualidade e tal, limites. O Carlos, ele atende a gente a nível de alta renda, né? Sim. O atendimento dele, todo mundo que foi abrir lá sabe disso. Nós abrimos mais de 150 contas, desde o canal para o Carlos. Muito mais, né? E nível Brasil, mais ainda. É. Que a gente atende nível Brasil também. Então, onde abriu o Cicobi, o pessoal dá o feedback, está muito feliz com o Cicobi. Sim. Mas quando a gente fala do Carlos, é excepcional, né? Não, o Carlos é excepcional mesmo. Não é para o Sargento, é porque é fato. E o fato se impõe, né? Sobre o achismo. É. Realmente. E não é qualquer Cicobi. É esse Cicobi. Cicobi ouro branco. Para mim, foi ali que eu me encontrei. Porque eu já tenho conta em outro Cicobi, que inclusive, se eu encerrando, que eu não tinha nada, entendeu? E o que eu faço é esse problema, é uma pura verdade. Eu abri conta no Credit Citrus, uma agência assim, é a mais bonita que eu já vi no Brasil. A agência do Credit Citrus aqui, no Jardins. Muito linda, por sinal. Mandei alguns inscritos, foi lá, confirmou. É muito linda. Mas o atendimento péssimo, atendimento péssimo. Então prevalece, eu cancelei também a conta no Credit Citrus. Eu e mais os outros inscritos. Agora, o atendimento do Carlos realmente é fora do lado. Não, é fabuloso. E, bom, esse atendimento é o que faz o diferencial. Porque é o que você busca num atendimento de alta renda. Muitas pessoas, às vezes, podem pensar que a gente busca buscando um crédito específico ou uma facilidade de crédito. Mas se precisar, tem tudo lá, né? Não, se precisar, tem a disposição. Tem chefe especial, tem empréstimo, tem crédito de crédito. Inclusive, eu fiz um CDC porque eu adquiri um imóvel lá em Barbacena. E eu falei, Carlos, eu preciso imobiliar. E, bom, eu tenho um valor guardado aqui. Eu estou precisando de R$9.000. Mas eu queria já comprar tudo. Em vez de ficar comprando picado e tudo mais. E eu pedi para ele, falei assim, estou precisando de R$9.000. O Carlos vira para mim e fala, Fernando, eu consegui uma taxa aqui. Bati a Caixa Econômica Federal na taxa. Espetacular. Espetacular. Está na minha conta. R$30.000. Olha só. R$30.000. Queria R$9.000 para R$30.000? Exatamente. Eu queria R$9.000. Muito bom. E, bom, ele adecou isso à minha necessidade. Porque eu disse, eu prefiro comprar tudo de uma vez do que ficar comprando tudo picado, né? É uma parcela fantástica. E, assim, esse é o relacionamento, gente. É o relacionamento, assim, de uma cooperativa. Hoje é onde eu vejo, eu deslumbro um crescimento meu e da agência. Então, hoje eu luto não só por mim, eu luto em comunidade, entendeu? Porque é isso que é o cooperativismo. Isso que é o cooperativismo. E eu consegui entender, eu consegui ter essa pescada no ciclóvel branco. Legal. Show. Então, assim, me sinto muito realizado. Não, hoje, o céu está sendo limite para mim. São muitas conquistas. Consórcio, depois do Grupo Alta Renda, eu consegui ser contemplado em vários consórcios, seguindo ali uma metodologia que eu aprendi dentro do canal. Gente, veja, a questão toda é metodologia. Não existe, não é trambique, entendeu? Não existe isso. Seja correto o máximo que você conseguir mesmo, sabe? E quando você já pensar que você é correto, pense que ainda há muito mais o que ser, porque de fato há. E eu aprendi isso muito com o Leandro, vendo que a humanidade dele, quando eu digo, parece estranho, sou estranho às vezes dizer isso, mas porque é uma pessoa simples, porém é verdadeira, firme, objetiva e sabe o que quer. E isso é o que faz a total diferença. E eu comecei a mudar, dizem que você é a média daquelas cinco pessoas com as quais você convive, não é? E eu comecei a conviver com pessoas assim, excelentes. Eu mudei. Gente, hoje você fala de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 700 mil, 800 mil. Eu não falava disso. Eu não me imaginava falando disso. E pensava que isso era para pessoas que estão lá na Lua, estou com o planeta Terra, quando na verdade não tem nada disso. Não tem nada disso. Você é o tamanho daquilo que a sua mente permite que você seja. O canal Cartão de Crédito Falta Renda me permitiu ser mais do que eu pensei que eu fosse. O detalhe está justamente aqui. Eu não tenho simplesmente um crédito. Eu tenho uma educação para utilizar o meu crédito, entendeu? E para utilizar os meus negócios. Hoje a minha visão é completamente diferente do que já foi um dia. Os meus créditos permanecem, entendeu? Nas instituições. Porque não é meu, é do banco. Mas eu tenho os negócios que me permitem alavancar aquele valor. Então é isso. Ou seja, a prestação de serviço que é feita por esse canal, gente, e que nós mutuamente contribuímos, é justamente essa. Está mudando, está mudando a forma de utilizar o crédito, de ver crédito no Brasil, entendeu? As pessoas hoje estão buscando com consciência, entendeu? O que eu preciso de fato? O que eu vou fazer com isso? E a gente já viu. Nós estamos mudando. Esse processo é bom. E esse canal tem contribuído não só comigo, mas com muita gente. A gente viu os testemunhos. É fantástico isso. Fantástico. Lassas, obrigado pela força. Eu queria pegar na sua mão, mas não posso, devido à situação. Mas a gente está se tocando aqui assim, né? Lassas, quer pedir da galera, mandar um abraço? Eu quero. Quero mandar um abraço para a minha família, em primeiro lugar. Mandar um abraço, reforçando, para a Erika Rezende, lá do Santander PJ em Barbacena. Para o Otávio também, que é o gerente geral da agência lá. Gente boníssima demais. Me orientou muito bem também, me auxiliou lá. Para a Tamires do Bradesco. E, claro, como não, para o Carlos do Cicobi, o Carlos Maricone. Eita. Ser humano incrível. Pessoa justa, séria. E, bom, gente, vocês do canal também. Roosevelt, a Olendina. Olha para o Black Card, não precisa ficar com o senhor, hein? Pois é, o Carlos Eiras também, que me ajudou muito. O Fernando Cavalcante, a Shirley, como é que a gente não esquece, né? Não tem como. Beretta, as piadas, todos. Nós temos que fazer tratamento dental lá, né? Temos, temos sim, temos sim. Rafael Valmar. Gente, aquele abraço forte mesmo, aquele aperto de mão. Nós estamos juntos. E finalizo com aquela frase, olha, não existe nada impossível. Não existe nada que você não consiga alcançar, entendeu? É só você pegar, criar um norte, entendeu? E seguir ali firmamente. Obrigado, Comunidade Alta Renda. Obrigado, Leandro. Satisfação, gente. Grande abraço, viu? Gente, que legal, né? Obrigadão mesmo. E o Laçais, show de bola. Minas Gerais aqui em peso no canal. Nós estamos com o Valmar da Bahia, né? O Barbacena fica perto de onde? Belo Horizonte? O Barbacena fica a uma hora de Juiz de Fora e a duas horas de Belo Horizonte. Ela fica entre as duas. As duas. Entendeu? É tão ponto estratégico. A capital, a mais próxima, a capital seria Belo Horizonte mesmo. Belo Horizonte que é a capital de Minas, isso. E, na verdade, pra mim, deslocar, às vezes em pontos dentro de Minas mesmo, demoro mais do que chegar aqui em São Paulo. Olha só. Tem pontos de Minas que eu demoro 12 horas pra eu chegar. O Unaí, por exemplo, de Barbacena. Enquanto da minha cidade, Barbacena, pra cá eu levo 7 horas. Legal. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado da entrevista com o Laçais, Fernando Laçais, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Muito sucesso pra ele e pra vocês aí do canal também. Um abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto